Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando Vou contar até 3 para você deixar likezão aí, vamos lá? 1, 2, 3 Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhote oficial E temos um canal chamado Família Velhote, que é o canal da nossa família Gravamos vlogs, desafios, é bem legal, ok? E hoje estou aqui num jogo chamado Join and Strike Vou colocar nos comentários em que basicamente o meu objetivo é construir um exército de bonecos de massas atiradores Então bora lá que a gente só tem 2 bonecos de massa no nosso exército E poderemos ir pegando mais bonecos de massa para o nosso exército ao decorrer da fase Então bora começar aqui galera, eu joguei só um level para ver como é que funcionava Estou aqui no level 2 e vamos começar? Foi! Opa! Vamos lá! Então esses daqui eu tenho que trazer para o meu exército de bonecos de massa Vamos aqui, vocês vêm comigo Boa! Agora já tem quantos? 5 Aqueles ali são inimigos, então Bora derrotar eles Opa! Tchau! Agora eu tenho que trazer esses 3 aqui Eita! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pronto! Aê! Nosso exército está ficando grande, hein? Eita! Tem uns ali com bazucas! Que isso? Eles tem bazucas, é isso? Mas eles nem estão usando Não, não! Eu estava falando que a gente estava usando E começaram a tentar me acertar Olha esses gigantes aqui Opa! Ele é forte, hein? Tchau! Já derrotei esse aqui também Tchau para você Olha aqui esses aqui Poderemos colocar mais Estamos com muitos E ali... Eita! Um caminho com muitos inimigos de bazuca Bora lá, bora lá! Derrotou! Eita! Ai! Ah não! Perdeu! Socorro! Ixi! Nossa, agora só temos... Que isso? Nossa! Será que eu consigo destruir? É tipo um apocalipse zumbi Socorro! Sai, sai, sai! Boa! Nosso exército não tem muitos personagens Mas somos bem fortes, hein? Beleza! Agora aqui, o que é isso? Ataque e área Área de ataque Bora, bora, bora! Destrói! Sai, 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 sai! Aê! Concluímos aí, galera! Vocês viram? Que tinham muitos inimigos Mas o nosso exército é bem forte Bora lá! Level 3, o que é isso aqui? Vou aumentar Agora começamos com 3 Aqui a vida Aqui... Vamos aumentando aqui a força de tudo, galera Opa! Beleza! Agora vamos lá! Começando o level 3 Lá vem, lá vem, lá vem Tchau! Esse aqui Tchau pra você também E você aqui embaixo Tchau, tchau, tchau! Eita! Que isso? Granada? Joguei uma granada aqui Socorro! Nossa, é um monte contra 3 só! Ah, tem uns aqui que eu posso trazer Dá licença, agora somos Granada, de novo Opa! Sai, 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 sai! Aqui, mais um Vamos lá, vamos lá É todo mundo contra a gente Vamos aumentar esse exército aí Eles estão soltando muitas granadas E a gente tá aumentando Opa, agora tem um gigante Socorro! Destruí Sai, gigante, você também Mais um aqui Boa! Nosso exército tá crescendo Nosso exército tá crescendo, galera Vambora, vambora, vambora Eita! Mais um aqui, mais um aqui Pronto Juntei Cadê? Você também Conseguimos! Vitória! Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mais de 10 Vamos lá Próximo level Vou aumentar o que? Esse aqui A vida também Level 5 E Pronto Agora A gente consegue Lançar level 9 A gente tá bem forte Próximo level 4, é isso? Ah, o level bônus O que eu tenho que fazer aqui? Ah, só acertar aqui Pra pegar bastante moeda Ok, ok, ok Vamos lá As torres de moedas São minhas Vamos destruindo tudo Também preciso pegar aqui Olha o balde do tesouro aqui Vamos lá, vamos lá Pega, pega Aê Vamos mais aqui Mais aqui, mais aqui Destruindo todas as torres de moedas Enquanto eu vou trazendo mais bonecos de massa Para o meu exército Ok Ok Vambora, vambora, vambora Quantos? 394 Posso pegar 788 de moedas O que eu posso comprar com isso? Skins Quanto é uma skin? Não diz Acho que eu ganho depois Não sei O que é isso? Rage Ah, tá Vou tentar isso aqui Não sei nem o que que é Mas Vamos lá Ai, ai, ai Socorro São muitos Pegar granada sempre, né galera Que a granada é boa Mas Eu não posso perder Isso, só temos 3 Só 3 no nosso exército Cuidado Eu tenho que passar pelo menos Da Daqui da Onda São 6 ondas De inimigos Então Bora lá, bora lá Uhul Aumentando o exército Para a gente ganhar uma recompensa Um novo poder, eu acho, né Lá vem, lá vem os gigantes Sai, gigante Sai, gigante Eita Socorro Ai Não Só tem 2 Só um agora Nossa, perdi Não consegui ganhar Difícil esse, hein galera Bem difícil Vamos lá, então Vou jogar o level normal Level 5 Aqui Ixi, esqueci de aumentar aqui as forças Do meu exército, né Mas tudo bem Dá licença Dá licença Tchau, tchau, tchau Tchau pra você Tchau pra você Ok Que mais? Não tem mais ninguém aqui Uhul Ah não, esses aqui são amigos Eu pensei que não querem inimigos Eita Aqui tem chefão, hein galera Se você tá assistindo até aqui Não pulou nenhuma parte Comenta nos comentários O chefão Vem aí Bora lá O chefão vem aí Eita Vamos lá Opa Vamos destruir ele Eita Socorro Não Eita, ele é rápido demais Ele é muito rápido Peraí Sai Sai, sai, sai Ele tá destruindo meu exército Que isso Não, 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 não Aí eu vou derrotar Vou derrotar Derrotei Boa E agora o que que é isso? O que que eu peguei? 900 moedas Mais um óculos Beleza Agora O que que eu vou ter que fazer aqui? Ah, construir Alguma coisa É uma base? Não sei o que que é isso galera Eu vou construir alguma coisa aqui Que eu não tenho certeza do que que é Mas parece uma máquina Alguma coisa Inclusive agora Meus bonecos de massa Tem óculos Galera Ficaram bem estilosos Bora aumentar aqui o level Isso aqui também Isso aqui também Isso Isso Aê Foi Level 6 Olha aí como estamos estilosos Com nossos óculos escuros Vem todo mundo pra cá Ok Olha ali Saiam Saiam, saiam, saiam Que agora eu não perco Agora eu não perco de jeito nenhum Olha ali Vamos pegar aquele ali pro nosso exército também Opa Eita ali ó O tanto de bazuca Vai, 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 vai Aê Escapamos Os gigantes Sai gigantes Sai você também Sai você também Eita Derrotou o meu Área de ataque Vambora Força Ihuuu Muito fácil Olha aí galera Ixi Por que que só um tem Alguns tem óculos E outros não Eu acho que são Os que tem óculos Só os que começam né Os que a gente Traz pro nosso exército Ao decorrer da fase Não tem óculos né Mas tudo bem Deixa eu ver o que que eu posso aumentar aqui Vou aumentar mais um Eita Ficou gigante Ele se transformou em um gigante apenas Nossa Então quer dizer que Cinco bonecos de massa pequenos São iguais É A um gigante É isso? Ou não? Eu pensei que ele ia ficar gigante Mas acho que ele ficou mais forte Não sei Que que é isso? Acho que ele é mais forte Ele é maior que os outros Vocês estão percebendo? Ele não é gigante Mas é um maior que os outros E deve ser com certeza Mais forte Deve ter a força de cinco menores É isso aí Cinco bonecos de massa Menores então Ok Ó o Bazuca Tchau 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 Boa Aqui Todo mundo saindo Sai 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 Eita São muitos Socorro Esses aqui vem comigo E vocês vão pra lá Sai 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 Agora tem um chefão aqui no meio Né galera Que é o gigante lá Que se uniu Ok Agora ataque Área de ataque Vamos ver Tchau Pra vocês Pra vocês Ok Conseguimos 960 Eu vou voltar pra essa aqui galera Pra eu tentar conseguir Porque a recompensa Tem umas coisas aqui Tipo um tornado Alguma coisa aqui Então Eu vou tentar de novo Bora lá Ai 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 Agora que eu tô gigante Pode ser que eu consiga ganhar Vou pegar esse aqui Vão comigo pra ajudar Ali Mais um Mais um Mais um Peguei um aqui Três Somos três Acho que agora eu consigo ganhar Hein Granada Jogando granada neles Tem mais um aqui Boa Mais um aqui também Somos Cinco agora Seis Vão vir uns gigantes Agora que eu sei Quer ver Lá vem Eu vou ganhar deles Sai 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 Aê Boa Ai 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 Socorro Sou gigante demais Mais uma granada Pra me ajudar Ó O nosso exército Tá crescendo Hein Tá crescendo Tá achando o que Que somos fracos Socorro Eita Estamos sendo cercados Cercados por inimigos Vamos ver se eu consigo achar Mais alguns Pra gente aumentar esse Exército aqui Socorro São muitos São muitos Eu tenho que ficar Ih Olha isso ai Que isso Um boneco de massa gigante Isso ai tá errado Hein Bora lá Vou pegar aqui Mais uma granada Opa Errou Vamos derrotar eles Hein Vamos derrotar Sai Sai O gigante perdeu Perdeu Boa Vamos derrotar esse aqui Também Pelo menos o nosso exército Tá crescendo E Mais granadas Que eu vou pegando Hein Vamos lá Acho que level 6 É a última Que são 6 ondas Pra eu passar desse nível E ganhar uma recompensa Ganhei Boa Olha o que eu liberei Galera Shockwave Nossa Eu ganhei muito Agora Ainda ganhei isso aqui E 7 Martelos Pra gente construir Ó É tipo uma base mesmo Galera Ó Isso aqui é uma base Dos bonecos de massa Que a gente vai construindo Aos poucos Cada vez que a gente ganha Esses martelos de pedra Aqui né Ok Então bora lá Voltando Ao jogo normal Vou aumentar aqui Level 6 Level 7 Ok Aqui também Beleza Level 8 Vambora Estamos muito fortes Ninguém vai conseguir Derrotar a gente Hein Ai Eu sempre confundo Com inimigos Ixi Vem pra todo lado Socorro Nossa Ai Que que eu faço Vou pegar isso aqui Pra vir com a gente E eu destruo o resto Vamos lá Vamos lá Pronto Agora vem esses daqui Beleza Você também Gigante Não temos mais medo De gigantes Ok Agora Área de ataque Pra finalizar O level E Tchau Conseguimos galera E se você Tá assistindo até aqui Comenta nos comentários Exército Muito forte Somos muito fortes Muito fortes né Deixa eu ver aqui O que que eu vou aumentar Aqui o dano né Pronto Level 21 de dano E a saúde A gente precisa também aumentar Aqui tá só level 8 Vambora Uhul Tchau pra vocês Tchau 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 Ok Olha ali Vamos aumentar mais 3 Ok Sai 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 Ae Agora vem pra cá Eita O corredor da bazuca Galera O corredor da bazuca Eu vou ter que sair correndo Pra ninguém me acertar Bora Corre 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 Tchau pra vocês Tchau 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 Consegui 960 Vamos lá Vou aumentar a saúde Só deu pra aumentar uma vez Tudo bem E aqui Nível especial Quantos Quero saber quantas ondas Vem aqui Nível especial mais um Bora ver se eu consigo passar 6 ondas também Então são 6 ondas De inimigos Vou colocar aqui Rocketman Ah com bazuca Boa Melhorou hein Aqui acho que é fácil Da gente ganhar agora Aqui que eu escolho Granada Pronto Bora lá Nosso exército Tá ficando cada vez mais forte E não tem ninguém Que vai destruir A gente Já estamos na terceira onda Eu vou usar esse shockwave Que eu ganhei galera Que é tipo um tornado Não sei o que que é Nossa Cadê Cadê o tornado Ah isso aqui Tem que ficar perto Shockwave Tornado de choque Hahaha Ninguém chega perto da gente Usa o shockwave Cadê o shockwave De novo Mais um Socorro Esse shockwave eu não gostei muito galera Porque parece que ele nem tá atacando os outros Ai Socorro Nossa são muitos Escolhi granada Nossa Olha o tanto Que isso Mas eu vou ganhar Nosso exército não tá perdendo não Vou trazer mais um aqui Mais um aqui Boa Mais um aqui também Estamos em maior número Será Ganhamos Boa E eu liberei agora um drone Como será que eu uso esse drone Olha lá Mais sete martelos pra construir nossa base Cadê Não deu Ah tem que ter nove Quer dizer tem que ter dez Pra construir outra coisa Beleza então Bora aumentar aqui Aumenta um pouco E isso O dano Level 10 Ah é o bônus Então ok Vamos lá Pegando bastante moeda Pra ficarmos ricos Ok Aqui Baldo tesouro ok Aqui também Bora Ainda tem 21 segundos Vamos lá A gente consegue Uhul Aqui Aqui Esse aqui Consegui galera Estamos indo bem Será que a gente consegue Destruir todas as torres de dinheiro Acho que não São muitas E 862 1724 moedas Consegui Vou aumentar o que A saúde também E o dano Ok Bora lá Level 11 Aí vamos nós Ixi Já começa sim Já começa sim Muito radical Esse aqui também Tchau 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 Pra você Tchau 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 Ok Olha o gigante Olha o gigante A base dos gigantes Eu tô vendo ali Tchau Eita Área de ataque Uhul Ok Foi fácil Foi fácil Vou de novo aqui Nessa parte do nível especial Bora ver o que eu vou ganhar Começou Aqui o negócio É difícil Pegar o Rocketman Com a bazuca Olha aí Eles chegam Galera que não para mais Aqui Ó vou usar esse drone Pra ver como é que é O que é esse drone Olha o drone aí Tá me ajudando Boa Vai drone O que o drone faz O drone não faz nada Ele só fica parado Vamos lá drone Vamos lá drone Se mexe aí Ah ele tá lançando alguma coisa Um laser né Boa Valeu drone Você é demais Ó o drone aí Atacando Eita Socorro Pessoal Pessoal O drone é bom demais Agora Esse aqui Essa bota Eu acho que é Uma velocidade Vou pegar Fica um pouquinho mais rápido né Tchau Tchau Eita Socorro Nossa Vou perder Ai 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 São muitos São muitos Atrás de mim Socorro Tô correndo aqui Vou usar esse aqui Ataque speed É mais rápido né É um ataque mais rápido Só tô vendo um monte de explosão Um monte de bazuca E o drone ali atrás E o drone Funcionando Socorro São muitos Eita Uhul Bora Bora aqui Que a gente vai conseguir Conseguimos Ganhamos 2.400 moedas E mais o que? Mais 7 martelas Então bora construir Mais coisa na base Olha o que veio aí Ah Bora construir Ó Tá indo A nossa base Dos bonecos de massa Estão Com tudo Vou lá jogar level 12 Vambora aqui Olha o tanto Vai chegando assim Logo no meio Ó Vai atacando todo mundo E tchau pra vocês Tchau 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 Olha aqui os outros Os gigantes Derrota os gigantes Nossa Estamos gigantes aqui Quer dizer O nosso exército Tá gigante Com muitos bonecos de massa Ok Já foi Área de ataque Vai ser rápido hein Uhul Bora 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 Aê Conseguimos galera A vitória Muito rápida Deixa eu aumentar isso aqui Agora ficaram dois Maiores né Mais uma aqui Isso aqui também É isso Pronto Vou voltar aqui Nessa parte Será Olha o que eu vou ganhar Não sei Acho que eu vou nesse Vou nesse ainda Level 13 Que que é isso Só isso Ah de novo Esse negócio de onda Vamos lá Vou usar esse aqui Pra me ajudar Vamos Só que aqui Só são três ondas Eu acho Choque De novo O tornado Shockwave Vamos lá Eu acredito que esse tornado É bom hein Chegou perto da gente É destruído Não é isso Eu acho que é assim Não tenho certeza Mais uma aqui Que mais Que mais Venho aqui Uhul Ninguém chega perto da gente Aqui Bora 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 Atacando todo mundo Atacando todo mundo Ganhamos já Nossa foi rápido Desce hein Beleza Level 14 Aí vamos nós Vamos ganhar Vamos ganhar Por que que eu ganhei zero gemas Nunca ganhei nem uma gema Eu quero uma gema Não sei nem pra que que serve Mas tudo bem Eita Olha ali Tem até com bazuca Socorro Errou Errou O míssil Você também errou Agora vamos para a área de ataque Vamos ganhar Tchau 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 Tá muito rápido isso aqui galera A gente tá muito bom nesse exército Ó A gente vai ganhar agora Ali é o chefão É o chefão agora Ou não Acho que não hein Ou será que é Tô em dúvida Cadê o chefão daqui Viemos derrotá-lo Agora ou nunca Cadê Não tem chefão não hein Ou será que tem Tô em dúvida Destruir aqui Ok Tem mais um ali Ah Tá chegando aí ó É o mágico Eita Socorro Vamos derrotar esse mágico agora Toma mágico Não pode ficar nesse círculo galera Senão a gente perde Opa Quem que cai lá Ah é tipo um meteoro Toma aí ó Pra você Ha 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 Bora derrota ele agora Derrota ele agora Vamos 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 Eita Perde 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 Derrotamos Aê E ganhamos Dez martelos Pra construir nossa base E uma maleta secreta Que veio aqui Que isso Ó Equipei alguma coisa aqui Boa E Na nossa base Construímos um cercado Ok Tá bom demais Vamos lá Level 16 Aí vamos nós Uhul Tchau pra vocês Bora lá Bora lá Vencendo Vamos vencer Eita Nossa Olha o tanto aqui galera Socorro Errou Vamos 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 Errou Derrota derrota Derrotei Area de ataque Vamos derrotar Vamos derrotar Todo mundo aqui Agora Tchau pra vocês Vencemos Olha aí galera Finalizamos então Aqui no level 17 Só ver aqui Nossa Dá pra comprar Uma coisa aqui Um baú Bora ver o que Que eu vou ganhar Mais 5 martelos E 2.400 moedas E 10 gemas Free O que que eu posso Comprar com 10 gemas Mais um baú Vamos ver Ah ok Tá aí né Então pessoal Finalizamos aqui O nosso Exército de bonecos De massa atiradora Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau